Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Dizem que nestas eleições não temos escolha. Mentira, nós temos escolha. Eu escolho um Brasil livre. Livre de políticos que nos envergonham por muito. Livre de rachadinhas, livre da fome, livre do desemprego. E você, até quando vai continuar escolhendo o menos pior? Vem com a gente. Vai de 30. Agora é 30 vai, Felipe Presidente. Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gritezinha ou resfriadinho. Quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou coveiro. Vai comprar vacina. Você está falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou mais de 680 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos. A Covid nunca foi uma gripezinha. Aí eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid. Quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. E que sofrem sequelas da Covid até hoje. Ela nunca foi uma gripezinha. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. Meus amigos e minhas amigas, nunca esqueceremos as mais de 680 mil pessoas que perdemos na pandemia. Cada vida perdida era mãe, pai, filho, irmão, avó, amigo de alguém. Peça a Deus que conforte essas famílias. No meio de tanta dor, aprendemos que sem o SUS e os profissionais da saúde, a tragédia seria maior. O atual presidente debochou da Covid, fez pouco caso dos mortos, cortou dinheiro da saúde em plena pandemia. Atrasou a vacina e impediu que milhares de vidas fossem salvas. Garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer. Vamos voltar a cuidar da saúde do povo com o respeito e o carinho que ele merece. Lula foi o presidente que mais fez pela saúde. Criou o SAMU 192, fez o farmácia popular, aumentou o investimento no SUS em 77%. Diminuiu pela metade a mortalidade infantil. Depois que esse Bolsonaro entrou, acabou com tudo. A gente vê que a saúde está um caos. Ele demorou para agir com relação à pandemia. A quantidade de morte no Brasil foi absurda, por descaso. Simplesmente ele virou as costas quando a gente mais precisou. A gente precisa do Lula nos volta, porque a gente precisa voltar a viver e precisa voltar a crescer. Lula vai implantar o mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula também vai aumentar a distribuição de medicamentos pelo SUS e ampliar o programa Farmácia Popular. Nós temos que voltar a ter dignidade. E eu sei que com o Lula nós vamos ter isso. Eu tenho certeza, como existe um Deus no céu, que o Lula voltando as coisas vão melhorar para nós. Há ver a dizer, tempo bom para se viver, pois você é diferente. Há de vir o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama, a esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Bora, Brasil! As mulheres brasileiras fomos sempre eco. Chegou a hora de sermos vós. Fomos sempre coadjuvantes. Chegou a hora de sermos protagonistas na nossa própria história. Ao lado dos homens. De forma diferente, porque é o diferente que se soma na grandeza. Porque eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história do Senado Federal. A mulher precisa ter o espaço que ela merece na sociedade brasileira. Se eu virar presidente, o primeiro projeto que eu vou pedir para pautar na Câmara dos Deputados é a igualdade salarial entre homens e mulheres. A mulher ganha 20% menos que um homem. Ela é uma mulher, isso é importante, mas ela é uma grande mulher, isso é mais importante ainda. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens terá negros. Mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido. Ela me deu esperança de um novo mundo. É uma luta constante e a mulher se forja nessa luta. Porque nós sabemos que tudo vai ser mais difícil para nós. Porque eu represento 53% da população brasileira, que são as mulheres. E ela como mãe, como mulher, ela sabe os problemas que a gente tem, né? E eu vi ali uma mulher falando, não se intimidava diante daqueles homens. Então eu quero dizer, para o presidente da república, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades, eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Desde quando eu vi essa mulher na televisão, eu falei, esse meu voto é da Simone. E a mulher tem que ser respeitada, e ela vem passando isso para a gente. O Brasil que verdadeiramente precisa mudar, precisa da sensibilidade e da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar o Brasil de verdade. Vote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone. Vote na mulher! É 15, 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 é Simone. Vote na mulher! Simone é 15, nela eu vou votar. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. A gente sabe que a pandemia e a guerra geraram crise no mundo todo. Mas aqui no Brasil a gente está superando. Porque o governo Bolsonaro incentiva a geração de emprego. Desde quando assumimos, diminuímos vários impostos no Brasil. Também zeramos os impostos na cesta básica. Cortamos em 35% o IPI de mais de 4 mil produtos. Você viu nos combustíveis? O ICMS estava lá em cima. Passamos para um teto de 17%. A gasolina está mais barata. O álcool também. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando exemplo para o mundo. O desemprego caiu. PIB subiu. Combustíveis? Caiu. Exportações? Subiu. Impostos? Caiu. Arrecadações? Subiu. Investimentos? Subiu. Se em plena pandemia o Brasil gerou 4 milhões de novos empregos, anota aí. Com Bolsonaro no próximo governo tem mais 6 milhões de empregos chegando no Brasil. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Não sei. Explica aí. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, agora receberão mais 200 reais se começarem a trabalhar. Vai ser 800 reais mais o salário do trabalho. Eita coisa boa. Quando Bolsonaro dá os 200 reais a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia, porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Lembra? Muita gente deixou de arrumar um emprego justamente para não perder o Bolsa Família. Lula também impediu de gerar emprego no sertão nordestino. Essa transpulsão do Rio São Francisco que o PT passou 16 anos lá e não fizeram e agora ele chegou e concluiu essa obra para a Paraíba, que é a coisa mais importante para o Nordeste, que é a água, e ele levou. A chegada da água deixou a terra boa para produzir alimentos e gerar empregos. As águas do velho Chico chegam no meu sertão E graças a Bolsonaro funciona a transposição E é Bolsonaro na veia. 22. É 22 neles. É 22, cara. 22! Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro duas vezes. Recusou três aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Eu estou disputando pela quarta vez a presidência da República. Me sinto mais preparado do que nunca porque o que mais fiz na vida foi trabalhar pelo Brasil. É por tudo isso que eu venho pedir o seu apoio. Nossa fé corre grande perigo. Seu melhor protesto é o voto. Vamos juntos. Vote 14. Dora e Maria são irmãs. A história de vida delas e da pequena confecção que administram é um retrato das dificuldades que a legislação tributária impõe a quem empreende no Brasil. Dora, quantos funcionários vocês têm aqui? 22. São todos registrados, é CLT? Como é que é? Todos CLT. Então a carga tributária em cima da folha de pagamento é alta? Se vocês não pagassem tantos impostos, vocês conseguiriam contratar mais gente? Sim, com certeza. Eu vou reparar o funcionário registrado praticamente mais um. Vocês sabem qual é o percentual de tributos que vai de tudo que vocês produzem aqui? Eu acho que é uns 30%. Hoje a gente tem 22 funcionários. Se o governo deixasse, a gente poderia estar contratando muito mais. Por todo o Brasil, quem ouve a Soraya, muda para a Soraya. Eu ia votar no Bolsonaro, agora eu vou de Soraya. Eu ia de Lula, mas agora eu vou de Soraya. Eu ia votar no Bolsonaro, agora eu sou Soraya. Soraya, ela vira onça e também vira voto. Eu ia votar no Bolsonaro, mudei o meu voto, agora eu sou Soraya. Prestem atenção na Soraya porque ela veio para fazer a diferença. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo. Quando eu vi o Brasil mergulhado naqueles escândalos de corrupção, a partir de 2013, eu indignada, como muitos brasileiros, resolvi sair da fila dos que reclamam e entrar na fila dos que fazem. E aí eu acabei me unindo com outras pessoas e me tornei uma das líderes dos movimentos de rua anticorrupção. Porque lutar contra a corrupção é o certo. Vote Soraya, presidente. Soraya! Maurício Machado, vote 2040. Sérgio Pires Cabeludo, número 2002. Vote na missionária Fabiana Silva, 2021. Vote sargento Edilson Barda, para deputado federal, 2010. Vote nos candidatos a deputado federal do PTB. Para deputado federal, Renan Berleze Reque, a 14h41. Em defesa da saúde mental, para deputado federal, Sandro Cintrão, 14h23. Para deputada federal, vive a quadros 14h30. É onze! Amigos e amigas, sou Marcos Peixoto e concorro a deputado federal. Quero ajudar o governador Raiz a administrar o nosso estado. E quero estar presente em todos os municípios para defender os seus interesses. Por isso, vote onze e quarenta e cinco Marcos Peixoto, deputado federal. Se liga aí, pessoal. Meu nome é Clarice Ramos. Vamos fazer a diferença nos cuidados de saúde do seu idoso? Você que cuida do seu familiar tem direito sim a uma remuneração. Vem comigo nessa luta. Vote onze e oito e um. Olá, eu sou a Vivi da Saúde. Para deputada federal, vote onze e quinze. A vida é o nosso bem maior. Trabalho pela saúde, pela segurança no campo. Lei do abjato, porte rural de armas, defesa dos rodeios, juntos com o presidente Bolsonaro. Afonso Rã, onze e meia a meia. Nessas eleições, não pague mico. Para deputado federal, vote no mico onze e vinte e um. PSB Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado. Mulher empreendedora, mulher trabalhadora. Nossos filhos precisam de creches e escolas em turno integral. Por um Brasil que atenda a demanda das mulheres. Vem comigo assumir esse desafio. Sou a Nanda Silva, 4022. Olá, sou Neurildo Dace e defendo saneamento universal com a Corsã Forte e Pública. Quero escola pública inclusiva e de tempo integral. Venha para o mandato cidadão. Para deputado federal, Neurildo Dace, 4022. Sou o Cacelo Fontana, deputado federal. Lembra, é 4013. É 4013. 4004. Não é um número, é a diferença. Candidatos a deputados federais do Republicano. Família, fé e coragem para fazer mais. Carlos Gomes, 1010. Vamos em frente. Vote, tenente-coronel Zucco, 1022. Sou o pastor Ronaldo Nogueira. Para deputado federal, vote, 1014. Sou o Marcelo Brum, a voz do campo. Candidato a deputado federal, 1055. Quando eu acolho, transformo vida. Gisele Consuelo, deputada federal, 1060. A voz pela família não pode calar. Para federal, Franciane Bayer, 1012. Sou Marli Serpa. Para deputada federal, vote, 1040. A esquerda já me chamou de capta do mato. Vote, 3070, Samila Monteiro, para candidata a deputada federal, para que isso nunca mais ocorra. Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Coragem e coerência a favor do Brasil. Marcelo Van Raten, 3030. Seriedade não é virtude, é obrigação. Por isso, defendo o pacote anticrimes, prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Sou o Lucas Redecker, 4511. Eu sou o Daniel Tzerciak, o Daniel da TV, pela duplicação da BR-116, redução da tarifa de pedágios. E para fazer acontecer, vote 4500. Com valor e sem preço. Sem conchave e sem esquema. Contra privilégios e contra corrupção. Por isso, eu quero o teu voto para deputado federal. Sou vereador em Caxias, jornalista e por muitos anos fiz companhia aos gaúchos pela TV. Deputada federal, Marisol Santos, 4567. Vamos tornar o nosso estado exemplo no Brasil de cuidado com as pessoas e os animais. Eu sou o Carlos Adotti Viralata, candidato a deputado federal 2322. Vamos juntos. É fogo nos racistas. Daniel Oliveira, 5030. Em defesa dos povos de matriz africana. Benro Pedroso, 5053. Sou Fran Rodrigues. Sou Gil Antunes. Sou Márcio Chagas, coletivo Neveos, 5099. Por o Rio Grande do Sul de sonhos e lutas, Paloma Daut, 5051. Com Deus, pela pátria e pela família. Junto com Onyx e Bolsonaro. Te convido a conhecer mais de nossas ideias no site. Major Rois, deputado federal, 2211.com.br Oi, eu sou o professor Tove. Há 40 anos trabalho com esportes e projetos sociais. E eu sei que a educação e o esporte salvam vidas. Professor Tove, 2299. Por mais que as coisas pareçam difíceis, acredita no Brasil. Visita teu coração e conta comigo como teu deputado federal pra gente lutar junto por aquilo que importa. Eric Lins, 2251. Boa Brasília, seguir na luta contra os abusos da RGE. E com isso, você pode escolher outra empresa de energia elétrica. Felipe Dill, 2201. Jaqueline Quitumann, para deputada federal, vote 7723. Vote Dingo, 7767. Vote Jaque Fidal, 7719. Jefferson Diego, 7777. Vote Lauro, 7774. Vote 7788. Jefferson Matos. William Miranda, 7796. Vote Chugas para deputado federal, 7757. Você está acompanhando pela imprensa o aumento de operações de combate à pedofilia? Foi graças à emenda de minha autoria no Orçamento da União que garantimos recursos para mais de 5 mil operações de combates a crimes sexuais contra crianças. Eu sou o deputado federal Maurício Dzedric, vote 1977. Está na hora de quem tem a missão de salvar e proteger, também defender você. Bombeiro França, 1-9-3-0. Paolo Cússera, deputado federal, 19-50. FAMU DE 12! Para deputado federal, vote numa candidata ou candidato do PDT. Por mais mulheres nos espaços de decisão, quero continuar trabalhando por ti, agora em Brasília. Sou Juliana Brizola, 1-2-3-4. Vote 12-0-0, Afonso Mota, deputado federal. Trabalho e presença em todo o estado. Sou autor do projeto do fim da prova de vida e décimo quarto dos aposentados. Com teu apoio, a luta continua. Vem comigo, é Pompeu de Matos, 12-12. Há seis anos lutando na proteção integral às crianças e adolescentes. Eu sou Joel Júnior, 12-37. Esse faz e não promete. Conto com teu voto para os deputados e deputadas federais do PT para formar com Olívio Dutra o time do Lula. Elvino Bongás, 13-20. Maria do Rosário, 13-70. Dionilson Marcon, 13-55. Paulo Pimenta, 13-07. Por trabalho e comida no prato, Alexandre Lindemeyer, deputado federal, 13-11. Olívio Edegar aqui e Lula lá. Meus amigos e minhas amigas, vote nos deputados e deputadas que vão ajudar a reconstruir o Brasil. Nereu Piovesan, 13-90. Denise Pessoa, 13-3-3. Maria Eunice, 13-14. Marcel Frizon, 13-30. Por Pelotas e Zona Sul, vem com Lula e te define. Deputado federal, é Vitor Paladini, 13-53. Nistor Schwertner, 13-67. Cristiane Conceição, 13-47. Quer prioridade à educação, aumento nos salários e correção da tabela do imposto de renda? Vote Anacleto Zanella, 13-40. Vânia Gondenberg, 43-33. Sou a Manuela e a Dayana é minha candidata a deputada federal. Sou a cara da luta. Sou Dayana, 65-65. Sou Assis Melo e quero representar o trabalhador. Vote Assis Melo, 65-10. Maria Rita, 65-54. Gaúchas e gaúchos, sou Nereu Crispim, seu deputado federal. Tenho compromisso com soluções para o Brasil de hoje e coragem de fazer o certo. 55-77, juntos com o Eduardo Leite. Alô, Teresinha, deputada federal 55-67. Aposentados podem ter uma certeza. Vou continuar defendendo seus direitos. Sou Bombeiro Batista, tenho a honra de ser o vereador mais votado de Gravataí. Agora federal, 55-93. Olá, sou Paulo Silva, 55-75. Seu candidato a deputado federal. Um forte abraço. Olá, sou Nathalie Machado, concorro a deputada federal. Vote 55-12. Bom, Guarne, deputado federal. 5-5-2-2, representando a região da produção. Entrei na política para brigar. Brigar por você, Silvana Machado, 55-65. Pelo futuro de nosso país, não erre desta vez. Vote Wellington Garcia, 55-23. O teu futuro e da tua família está nas tuas mãos. Tenha coragem de mudar. Chega de privilégio. Vou fazer o que tem que ser feito pelas missões e pelo Rio Grande. Doa quem doer. Sou Vando Ribeiro, candidato a deputado federal. 15-02, vem comigo, estou contigo. Valorizar a polícia penal, elevar investimentos da fronteira oeste em defesa do Barri Sul e da isenção de imposto de renda aos agentes da segurança pública. Renovar é preciso. Vote 15-05 para deputado federal, policial penal Wagner Fan. 15-45 é mais. Saúde, educação, segurança e inclusão. 15-45, Cris Alves, a sua deputada federal. A voz da esperança. Basta! Chega de tantas promessas. Agora é Carme Ferreira para deputada federal. Integração, lealdade e trabalho. Por um Brasil melhor para todos, Carme Ferreira, 15-25. Conto com você. Vote nos deputados do União Brasil. Venci no campo e a partir dos meus projetos sociais, ajudo crianças e adolescentes a vencerem na vida. Escolhi o Rio Grande do Sul para morar e criar os meus filhos. Estou preparado, maduro e pronto para retribuir o carinho de todos os gaúchos. Douglas, maestro pifador, deputado federal 4410. Do que tem três turnos, casa, filha e trabalho? Já pensou num lugar que possibilite fazer teu negócio e tua carreira crescer? Sou o Ana Cláudia e vou criar a Casa da Mulher Empreendedora. Um espaço com tudo, principalmente o recurso financeiro que tu precisa para ter sucesso e ser feliz na vida. Deputada Federal, 4433. Estou de volta. O homem da segurança para tratar bandido como bandido. Federal Ficha Limpa. Enio Bassi, 4477. Dia 2 de outubro, vote Pepe da Cruzeiro, 4451. Precisamos qualificar a representação dos gaúchos no Congresso Nacional. Vote Fabrício Guazelli Peruquim, deputado federal, 4478. Sou Vanessa Barcelos, candidata a deputada federal. Vote 4415. Sou cristão, íntegro com posicionamento, forte e muito trabalhador. Deputado federal é Altair Alves, 4402. Maria Helena, deputada federal, 4465. Quanto com o seu voto. Quando o Viamão mais precisou, eu estava lá. Fui presidente da Câmara e vereador por 16 anos. Sempre com ética e transparência. Vote Nadim, 4455. Agora é Fortunati, deputado federal, 4456. Quero lutar por mais empregos, melhorar o nosso ensino e reduzir os impostos. Junto contigo, vamos pavimentar com futuro melhor para todos. Vote Busato 4444. Tchalaz Inscrevação. Tchalaz Inscrevação. E aí